Música Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro, a igreja celebra hoje a festa dos santos inocentes E vamos meditar no Evangelho de Mateus 2, versículos 13 a 18 Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho De dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada Porque eles não existem mais A igreja hoje, queridos irmãos e irmãs, celebra a festa dos santos inocentes A festa desses pequeninos que foram mortos pela fúria de Herodes Que procurava matar o menino Jesus Mas o Senhor fez com que ele fosse para o Egito Apareceu em sonho a José, um anjo do Senhor, que lhe avisou dos planos de Herodes E assim a vida do menino foi preservada Até o momento desse menino se tornar o grande homem Que deu a sua vida por nós Morreu e ressuscitou para a nossa salvação Essas foram as primeiras testemunhas inocentes do Senhor A dar a vida por ele Que nós possamos também nos tornar testemunhas do Cristo Que nós possamos ser capazes também, queridos irmãos e irmãs De dar a nossa vida, se necessário for Para sermos fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus E para comunicarmos aos outros A boa nova, a grande notícia Do Senhor morto e ressuscitado Que abriu para nós o caminho da salvação E que deseja renovar a nossa vida através da sua palavra Da sua palavra que deve ser acolhida E posta em prática no nosso dia a dia Que o Senhor nos ajude E que ele nos dê sempre a graça do seu Espírito Para sermos suas verdadeiras testemunhas O Senhor esteja convosco Que desça e permaneça sobre você e sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Obrigado.